Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a duas questões, olha só. A primeira questão diz assim, na figura abaixo, sabe-se que AB é igual a C, o ângulo A é igual a 100 graus e AD é igual a BC. Calcule a medida do ângulo B no triângulo CBD. Então, olha só, nessa figura aqui, ele fala que o segmento AB é igual ao segmento AC, aí ele fala que o ângulo A vale 100 graus, beleza? E ele fala que o segmento AD, que é esse segmento aqui, AD, é igual ao segmento BC. E ele quer o ângulo B no triângulo CBD. Ele quer descobrir esse ângulo aqui, tá legal? Tranquilo? Essa é uma questão. A segunda questão é essa aqui, olha só. A segunda questão é essa questão aqui, ele fala assim, o conjunto solução da equação X, que é essa equação aqui, é aí as alternativas, né? Letra A vazio, letra B menos 2, letra C 3, letra D menos 2 e 3. Tá legal? Então, vamos à solução da primeira questão. Então, olha só. A solução da primeira questão, a solução da primeira questão eu coloquei assim, ó. Vem comigo, ó. Então, a minha solução está assim, ó. Ó. Primeiro caso, na figura, passamos, na figura, passando pelo vértice D, vamos traçar uma reta paralela ao segmento CB. Então, olha só. Está aqui a figura, né? Então, aqui eu tenho o segmento CB. Então, eu vou traçar uma reta aqui, ó. Essa reta é paralela ao segmento CB e ela passa pelo ponto D, tá legal? Então, eu estou traçando uma reta aqui, paralela ao segmento CB e essa reta aqui, ela passa pelo ponto D. Tudo bem, tá aí? Tranquilo? Aí, depois, depois eu pensei no seguinte, olha só. Minha segunda ideia. Minha segunda ideia eu coloquei assim, ó. No triângulo CAB, vamos achar os ângulos das bases BC. Então, olha só. Nessa figura aqui, ó. Nessa figura. Aí, nesse triângulo aqui, ó. CAB. Eu quero achar esse ângulo aqui, ó. Os ângulos da base. Esse daqui vai ser o ângulo do vértice, esse daqui são os ângulos da base. O ângulo do vértice vai de 100 graus, tá legal? Então, eu quero achar os ângulos da base. Lembrando que o triângulo ABC é um triângulo isósceles. De lado AB igual ao lado AC. Então, esse lado é igual a esse. Logo, os ângulos da base também são iguais. Beleza? Tranquilo? Então, ficamos assim, olha só. Vamos destacar o triângulo ABC. Então, eu estou pegando esse triângulo aqui, ó. Triângulo ABC. Estou destacando ele aqui. Então, está aqui, ó. Triângulo ABC, né? O ângulo do vértice vale 100 graus. Já sabemos que os ângulos da base são iguais, né? Porque esse triângulo é um triângulo isósceles. Onde AB é igual a AC. A gente já sabe que a soma dos ângulos internos desse triângulo tem que dar 180 graus. Tá legal? Então, está aqui, ó. O ângulo A eu vou substituir por 100 graus. O ângulo B eu vou chamar de X, assim como o ângulo C também eu vou chamar de X. Então, isso fica assim, ó. 100 graus mais X mais X é igual a 180. Tá legal? Tranquilo? Então, aqui, ó. X mais X, isso vai dar 2X. Vou pegar esse 100 graus aqui que está positivo desse lado. Ele passa para o outro lado negativo. Aí, isso vai ficar 2X que é igual a 180 menos 100. Então, 2X é igual a 80. Então, o 2 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, X é igual a 80 dividido por 2, que é igual a 40 graus. Então, esse ângulo aqui vale 40 e esse ângulo aqui também vale 40. Tá legal? Só para lembrar aqui, olha só. Eu botei assim, ó. Observação. Como o triângulo ABC, a isósceles, logo, os ângulos da base são iguais. Tá legal? Tranquilo? Então, ficamos assim, ó. Então, o ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é igual a X, né? Lembrando que eu chamei o ângulo B e o ângulo C de X. Aí, isso é igual a 40. Então, o ângulo B vale 40 graus e o ângulo C também vale 40. Ficando assim, ó. Então, está aqui a figura, né? Repetindo a figura. Aí, já sabemos que esse ângulo aqui, C, vale 40 graus e esse ângulo B vale 40 graus. Tá legal? Aí, depois, a minha terceira ideia. Minha terceira ideia ficou da seguinte maneira, olha só. Eu botei assim, ó. Agora, traçar uma reta passando pelo vértice A, dividindo o mesmo em duas partes, beleza? Vou dividir o ângulo do vértice A em duas partes. Uma parte de 40 e uma parte de 60. Então, desse vértice aqui, ó, eu vou traçar uma reta que vai pegar esse ângulo aqui e vai dividir em duas partes. Então, vai ficar um lado 40 e o outro lado 60. Aí, aqui, olha só. O ângulo A do triângulo CAF vai ser igual a 40 e o ângulo A do triângulo BAF vai ser igual a 60. Tá legal? Tranquilo? Então, vai ficar assim, olha só. Então, aqui, ó. Tá aqui a figura, né? A figura. Aí, desse vértice aqui, ó, do ângulo A, eu tô traçando uma reta. Essa reta tá pegando esse ângulo aqui, tá dividindo em duas partes. Esse ângulo aqui vale 40 e esse ângulo aqui vale 60. Beleza? Agora, por que eu escolhi esse ângulo aqui pra ser 40? Porque eu sei que esse ângulo aqui vale 40, tá legal? Aí, eu determinando que esse ângulo aqui venha a ser 40, então, esse triângulo aqui, ó, vai ser um triângulo isósceles. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, minha quarta ideia. Minha quarta ideia ficou assim, olha só. Agora, vamos ligar FB de modo que o ângulo F do triângulo AFB seja igual a 60. Então, olha só. Aqui, ó. Tracei uma reta. Ela tá interceptando essa reta aqui, ó. O segmento DE no ponto F. Aí, eu quero que esse ângulo aqui, ó, seja um ângulo de 60 graus. Então, o ângulo AFB, aí, o ângulo F tem que ser igual a 60. Tá legal? Então, vai ficar assim, olha só. Tá aqui, ó. Então, aqui tá a reta, né? Agora, eu vou ligar o ponto FB. Aí, esse ângulo aqui tem que ser de 60. Agora, repara o seguinte, ó. Ó, esse ângulo aqui é de 60. Esse ângulo aqui é de 60. Então, o triângulo ABF é um triângulo equilátero. Logo, esse ângulo todo aqui também tem que ser de 60 graus. Tá legal? Tranquilo? Beleza. Aí, depois, minha quinta ideia. Minha quinta ideia ficou assim, olha só. Ó. Repare que o triângulo AFB, aqui, ó. O triângulo AFB é um triângulo equilátero. De lado Y. Então, esse triângulo aqui, ó. AFB. Ele é um triângulo equilátero. Porque esse ângulo vale 60. Esse ângulo vale 60. Logo, esse ângulo aqui também tem que valer 60. E o lado desse triângulo equilátero, eu tô chamando de lado Y. Então, esse lado vale Y. Esse lado vale Y. E esse lado aqui também vale Y. Tá legal? Tranquilo? Aí, vamos lá. Essa ideia. Cara, esse triângulo ficou assim, ó. Ó, parece assim, ó. Agora, vamos achar o ângulo D no triângulo ADF. Então, nesse triângulo aqui, ó. A, D, F. Nesse triângulo aqui, ó. Eu quero encontrar esse ângulo aqui, o ângulo D. Tá legal? Então, eu tô pegando esse triângulo ADF e vou destacar ele. Vou destacar ele aqui, ó. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. O triângulo ADF destacado. Aí, eu quero esse ângulo D. Tá legal? Aí, eu botei assim, ó. Observação. Repare que o segmento CG, ó. Esse segmento aqui, ó. CG. É paralelo ao segmento DF. Então, esse segmento CG é paralelo ao segmento DF. Logo, o ângulo D é igual ao ângulo C, que é igual a 40 graus. Então, como esse segmento é paralelo a esse, então, esse ângulo aqui tem que ser correspondente a esse. São ângulos correspondentes. Tá legal? Então, se esse ângulo vale 40, logo, esse aqui também vale 40. Então, repare o seguinte, que esse triângulo aqui, ó, é um triângulo isósceles, assim como esse triângulo maior também é um triângulo isósceles. O triângulo ACG é um triângulo isósceles, e o triângulo ADF também é um triângulo isósceles. Tá legal? Tranquilo? Beleza. Aí, vamos lá. Seguindo. Ficando assim, ó. Aqui, estou repetindo a figura, né? Então, já sabemos que esse ângulo aqui todo, ele vale 40 graus, assim. Então, aí, eu botei assim, ó. Eu botei assim, ó. Repare. Repare que o ângulo F no triângulo AFD é de 100 graus. E o triângulo AFD é isósceles. De lado, AF igual a FD, que é igual a Y. Então, vamos lá. O triângulo, ó, AFD. Como eu falei, né? Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Porque esse ângulo aqui é de 40 e esse ângulo aqui é de 40. Então, se esse ângulo é de 40 e esse ângulo é de 40, então, esse lado tem que ser igual a esse. Como esse lado aqui, ó, é Y, então, esse lado aqui também tem que ser Y. Beleza? Está aí? Tranquilo? Agora, vamos achar esse ângulo aqui, ó. O ângulo D, o ângulo F. Eu quero achar esse ângulo F aqui, ó. Está legal? Então, vem comigo, olha só. Achar o ângulo F do triângulo DFA. Então, desse triângulo aqui, ó, DFA, eu quero achar esse ângulo F. Sabendo que esse ângulo aqui vale 40 e esse ângulo vale 40. Então, ficamos assim, ó, o ângulo F adicionado ao ângulo A, adicionado ao ângulo D, isso é igual a 180 graus. O ângulo A vale 40. O ângulo D também vale 40. Então, ficando assim, ó, ângulo F mais 40, mais 40 é igual a 180. 40 mais 40 vai dar 80. Então, é, o ângulo F é igual a 80 mais 180, igual, né, igual a 180. Vou pegar esse 80 graus aqui, ó. Está positivo desse lado, ele vai para o outro lado negativo. Então, o ângulo F é igual a 180 graus menos 80 graus. 180 graus menos 80 graus, isso vai dar 100 graus. Então, o ângulo F é igual a 100 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo F, ele vale 100 graus. Está legal? Tranquilo? Agora, vamos para a minha oitava ideia. Então, ficamos assim, ó, na minha oitava ideia, olha só. Sendo o ângulo F no triângulo DAF é igual a 100 graus, vamos achar os ângulos D e B no triângulo DFB. Então, aqui, olha só. Já sabemos que esse ângulo aqui vale 100 graus, né? Então, eu quero achar esse ângulo D e esse ângulo B nesse triângulo aqui, ó. No triângulo DFDBF. Está legal? Tranquilo? E eu também sei que esse lado é igual a esse. Então, se esse lado é igual a esse, logo, esse ângulo aqui, ó, tem que ser igual a esse daqui. Tudo bem? Porque esse daqui vai ser um triângulo isósceles. Sim? Aí, agora, repara que nesse triângulo aqui, o ângulo F, ele é 100 mais 60. Ele vale 160 graus, tá? Então, ficou assim, ó. Repare que o triângulo DFB é isósceles com DF igual a FB. Logo, o ângulo D é igual ao ângulo B, ficando assim, ó. Sabemos que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Ângulo D eu estou chamando de Z e o ângulo B também estou chamando de Z, porque esses dois ângulos são iguais. Mais o ângulo F, que é igual a 180. Dá para somar aqui, ó. Z mais Z, isso vai dar 2Z. E o ângulo F, ele é 100 graus mais 60 graus. Então, fica assim, ó. 2Z mais 100 graus mais 60 graus, que é igual a 180. Somando aqui, ó. 100 graus mais 60 graus, isso vai dar 160. Então, 2Z mais 160 graus é igual a 180. E jogo para o outro lado. O positivo aqui vem para cá negativo. Então, fica 2Z, que é igual a 180 menos 160. 180 menos 160, isso vai dar 20. Então, fica 2Z, que é igual a 20 graus. 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, Z é igual a 20 graus dividido para 2. 20 graus dividido para 2, isso dá 10 graus. Então, o ângulo Z vale 10 graus. Então, o ângulo D, que é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo Z, vale 10 graus. Então, o ângulo D vale 10 graus e o ângulo B vale 10 graus. Então, ficando assim Fica da seguinte maneira Olha só Aqui está a figura Nesse triângulo aqui O ângulo B vale 10 graus E o ângulo B vale 10 graus Está legal? Tranquilo? Aí depois, eu botei assim Repare que o triângulo ABF É um triângulo equilátero Então, esse triângulo aqui ABF Como esse ângulo é 60 Esse ângulo é 60 Logo, esse ângulo aqui também tem que ser de 60 graus Porque isso aqui é um triângulo equilátero E repare o seguinte Que esse ângulo aqui de 60 Ele está dividido em 3 partes 40, X e 10 A soma dessas 3 partes tem que dar 60 Com isso, a gente consegue achar esse ângulo aqui Está legal? Então, ficando assim Repare que o triângulo ABF É um triângulo equilátero Logo, o ângulo B É igual a 60 graus Destacando o ângulo B 40 mais X mais 10 tem que ser igual a 60 Porque esse ângulo B vale 60 graus Somando tudo tem que dar 60 Então, somando aqui os 3 ângulos Igualando a 60 Então, fica 40 mais X mais 10 Que é igual a 60 40 mais 10 Dá 50 Então, fica X mais 50 Que é igual a 60 50 positivo desse lado Passa para o outro lado negativo Então, X é igual a 60 menos 50 60 menos 50 vai dar 10 graus Então, está aí O ângulo que a gente queria vale 10 graus De boa? Tranquilo? Vamos à segunda questão? Então, olha só Vem comigo Na segunda questão Ela diz assim O conjunto solução da equação X é igual a raiz quadrada de 6 Mais raiz quadrada de 6 Aqui tem um mais Mais raiz quadrada de 6 Mais raiz quadrada de 6 E daí por diante Vai se repetindo É Aqui estão as alternativas Então, a minha solução Eu coloquei da seguinte maneira Eu coloquei assim Vamos lá Minha ideia foi o seguinte Na equação X que é igual A raiz quadrada de 6 Mais raiz quadrada de 6 Mais raiz quadrada de 6 E daí por diante Vamos elevar Os dois membros Ao quadrado Ficando assim Olha só Eu vou pegar Esse membro aqui Eu vou elevar ao quadrado E vou pegar esse membro aqui Também vou elevá-lo ao quadrado Está legal? Então, fica assim X ao quadrado Que é igual A isso daqui Elevado ao quadrado Então, X elevado a 2 Vai dar X ao quadrado É igual Agora Quando eu pegar esse membro aqui Elevado ao quadrado Repara que Isso daqui é um radical de índice 2 Então, eu posso cortar Esse radical Com o expoente Ficando apenas esse E radicando aqui Então, fica 6 mais raiz quadrada de 6 Mais raiz quadrada de 6 Mais raiz quadrada de 6 E daí por diante Agora, repara o seguinte Eu vou pegar isso daqui E vou substituir por X Porque lembra que Isso daqui É X É igual a X Então, eu posso pegar isso daqui E substituí-lo por X Então, fica assim Vai ficar dessa forma Repetindo a equação X ao quadrado Que é igual a 6 Mais isso daqui E isso daqui Eu vou substituir por X Então, fica X ao quadrado Que é igual a 6 Mais X Agora, eu vou pegar Esses dois termos aqui E vou passar para o outro membro Aí, troca de lado Troca de sinal X está positivo desse lado Ele vem para cá negativo 6 positivo desse lado Ele vai para o outro lado Negativo Então, isso fica X ao quadrado Aí, menos X Menos 6 Que é igual a 0 Repara que é uma equação Do segundo grau Então, repara aqui Coeficiente A vale 1 Que é o valor Que multiplica o X ao quadrado Coeficiente B vale menos 1 Que é o valor Que multiplica o X Que está multiplicando o X Aqui, é o menos 1 E coeficiente C Que é o termo independente Vale menos 6 Então, está aqui Esse aqui é o C Que vale menos 6 Eu vou resolver por som e produto Não vou fazer por baixo Então, aqui A soma das raízes Isso é igual A menos B sobre A Então, fica menos O valor de B Dividido por A Menos Menos 1 Isso vai dar 1 Então, fica 1 Dividido por 1 Que dá 1 Então, a soma das raízes Tem que dar 1 Agora, o produto das raízes Que é a multiplicação das raízes O resultado da multiplicação É C sobre A Então, o C vale menos 6 E o A vale 1 Então, aqui O produto das raízes É igual A menos 6 sobre 1 Menos 6 sobre 1 Vai dar menos 6 Então, o produto das raízes Vale menos 6 Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá Aqui, ó Então, eu preciso de dois valores adicionados Que dê 1 E a multiplicação desses mesmos valores Que tu usou na soma Tem que dar menos 6 Esses valores são Menos 2 e 3 Repara que menos 2 adicionado a 3 Isso dá 1 E menos 2 multiplicado por 3 Isso dá menos 6 Então, x1 Que é a raiz Primeira raiz Vale menos 2 E x2 Que é a segunda raiz Vale 3 Aí, eu botei assim Olha só Para esse caso aqui A raiz Menos 2 Não serve Porque o resultado D Disso daqui Tem que ser um valor positivo Não pode ser um valor negativo Tá legal? Aí, eu botei assim Não pode ser negativo E sim positivo Então, como aqui Eu estou falando que isso aqui É igual a x E x está sendo igual a menos 2 Então, essa raiz aqui não serve Só vai servir Essa raiz aqui Que é o 3 Porque é positivo O resultado disso daqui Tem que ser positivo Então, por isso que essa raiz serve Tá legal? Beleza? Então, a solução É 3 Valeu, galera Um abraço Até a próxima Espero ter ajudado